Olha, você já deve ter sofrido com calosidade, micose ou unhas encravadas nos pés, né? Se ainda não teve, agradeça, porque esses sintomas são super comuns, principalmente agora no inverno, onde reinam os calçados fechados. Para saber um pouquinho mais sobre como é, tratamentos, a gente explica mais na reportagem. Micose, unha encravada, calos. Problemas super comuns nos pés de muitos. Eu acredito que a gente tem um clima tropical, que varia muito a temperatura, né? Então temos verões muito quentes, invernos muito frios, o que acaba favorecendo no verão as pessoas, além de soarem mais, acabam andando descalço, facilita adquirirem também as micoses na praia ou em algum outro local, piscinas. E, além disso, acabam andando descalço, aumenta a calosidade. E no inverno, o sapato fechado sempre é um vilão, né? Para esse tipo de doença. Se o verão exige cuidados com os pés que ficam expostos, no inverno, o uso de botas e sapatos fechados propiciam ainda mais o surgimento do problema. Em relação à micose, muitas vezes sim, tá? Porque você acaba usando um sapato mais fechado, dessa forma você sua no pé. Às vezes, muitas vezes tem gente que não usa meia, ou usa uma meia inadequada, que não é meia de algodão, que absorve bem. Ou até, eventualmente, mantém aquela região úmida. Isso facilita a proliferação do fungo, né? Com a calosidade, aí estaria mais relacionado realmente à questão de não usar a meia. Porque você, no atrito com o sapato, acaba de uma certa forma aumentando isso aí. E as unhas encravadas? As unhas encravadas, em geral, as mulheres são as mais prejudicadas, né? Mas tem muito homem que tem também. O sapato apertado, o bico fino, sempre favorece a unha encravada. Às vezes, um corte inadequado dessa unha também, né? Então, tem que ter muito cuidado na hora de fazer a unha, que seja cortada retinha. Evitar aquele corte arredondado, que isso faz com que a unha encrave mais. Mas também está relacionado, às vezes, com trauma. Tem gente que vai para a academia, às vezes, um tênis um pouco mais apertado. Para cada patologia, existem tratamentos específicos. Mas manter os pés saudáveis é sempre uma excelente prevenção. Lave e seque bem seus pés depois do banho. Nunca fique descalço em banheiros públicos. Evite o uso de sapatos apertados. Use meias de algodão. Não corte calos, apenas lixe, uma vez por semana. Corte as unhas em formato quadrado e não cutuque as laterais. Use hidratante nas áreas com maior calosidade. Deixe a unha sem esmalte, pelo menos, um dia por semana. Bom, em relação à micose de unha, eu acho que a primeira coisa é você fazer um exame, né? E ter certeza que aquilo realmente é uma micose de unha. Porque muitas vezes a pessoa tem só o descolamento da lâmina ungueal. Ela não tem realmente o fungo ali e acha que é e fica durante muito tempo tratando. Então, é muito importante que você realmente saiba que tem fungo para poder tratar. Daí tratamos geralmente com medicação oral e medicação tópica. E em casos mais resistentes, hoje a gente tem a opção de se fazer laser também. Ou terapia fotodinâmica, outro tipo de tratamento. Além disso, para a unha encravada, né? Você vai, além dessas medidas preventivas, né? Então, tem que ter muito cuidado na hora de fazer o pé, né? Esse corte da unha adequado. Existem algumas próteses que se colocam de acrílico para tentar levantar essa unha, né? E principalmente você tem que fazer a prevenção para que não tenha uma infecção ali. E em muitos casos o tratamento é cirúrgico. A calosidade, geralmente, ela é feita um desbastamento do calo, né? E para que a pessoa não sinta dor ou não continue machucando. Mas o principal tratamento é identificar a causa do calo. Por isso, a pessoa tem uma pisada inadequada que faz com que ela esteja criando calo numa região. Às vezes o sapato que utiliza faz atrito naquela região. Ou usa muito o sapato aberto, rasteirinha, que está o tempo todo traumatizando ali. A calosidade vai acabar não melhorando, né? E você também usa alguns produtos que a gente chama seratolítico. Que ele tira essa camada mais externa da pele, né? Que é a queratina. Então, ele vai afinando a pele e com isso você consegue uma melhora da calosidade. A dica é, frequente regularmente um profissional da podologia. O primeiro passo é sempre procurar um médico e identificar o que você tem. Porque muitas vezes você até tem uma doença que você desconhece. Por exemplo, psoríase, dá lesões na unha, líquen, plano. A gente tem outras doenças que podem dar. E muitas vezes são confundidas com micose. Então, faz um diagnóstico correto, né? Trata com um profissional médico. E aí, você vai fazer o complementar com a podologia, porque vai te ajudar nessa parte de limpeza da unha e profilaxia, ajudando o tratamento. Dona Eulália é podóloga há oito anos. Atua no Centro de Beleza Espaço Margarete. A queixa mais comum pelo que vem procurá-la é a unha encravada. Nesse caso, a fita corretiva é um santo remédio. Essa fita funciona assim, ó, pra colocar em cima da lâmina unguial, pra que ela puxe os cantos da unha pra não encravar mais a unha. O que acontece? Deixa a unha mais retinha? Deixa a unha reta. É feito hoje, por exemplo, daqui a oito dias ela troca. Depois ter mais uma troca com quinze dias e trinta dias, provavelmente já não tem mais problema na unha de encravada. O problema da Ângela não é propriamente unha encravada. O que a incomoda são as peles que crescem por baixo das unhas. Depois que começou a fazer esse tratamento, sentiu muito alívio. É, é peles assim, ó, acham que seja pele que tem que tirar, mas essa pele não tem que tirar. Essa pele que tá debaixo da unha a gente não tira. Ela corrige ela com essa fita pra que a unha cresce com a pele junto. Então jamais deixar a manicure mexer dos ladinhos. Não deve deixar tirar, porque se você vai tirando com o passar do tempo, essa unha vai entortar e ela não vai corrigir fácil. Tem que ser corrigido aí com o profissional, porque a manicure não dá mais jeito de corrigir. É, já é a terceira vez que a gente tá colocando essa lâmina. E o que que acontecia? Eu sentia muita dor. Aí ela começou a colocar e a gente sentiu já na primeira que ela, que começa a puxar a unha mesmo. A gente sente que vai, que vai endireitando a unha. Então eu já estamos na terceira aplicação e já tô aliviada, sabe? Já tô sentindo bastante alívio e não tá mais doendo os cantinhos como doía antes. A unha depois pode até ser esmaltada. A fita que fica por cima, fica quase imperceptível. Para saber se o tratamento já fez efeito em toda a sessão, a unha é medida. A da Ângela já aumentou mais de 4 milímetros. Ou seja, o que era encravado veio para fora. Isso em três sessões. E quem usa muito salto, sapatos de bico fino, comumente fica com esses calos secos em cima do dedo. A podóloga faz a retirada desses calos e hidrata a região. Nós retiramos um calo que ela tinha aqui, um calo duro, seco, né? Como se chama, né? Eu tirei, depois dei uma lixada para organizar aqui certinho, ficar lisinho. E agora é só fazer uma hidratação. Tem que fazer sempre hidratação. Sempre que você tira um calo, ou você faz no pé inteiro, tira no calo, pode ser no pé inteiro ou só, tem que hidratar. O segredo do calo é a hidratação. Para aqueles calos mais comuns, embaixo dos pés, o excesso de queratina é eliminado com essa lixa específica. E depois, o pé é hidratado, medida que deixa os pés mais lisos e muito menos ásperos. Para micoses, o segredo é a higienização. Higienização porque o fungo, ele cresce muito rápido. Então tem assim, como a gente não tem como tomar um banho e secar a unha com um secador de cabelo, a gente não vai fazer isso todo dia. Então a gente tem que ser que estiver cuidando muito. E uma micose que nem essa, que ela está em tratamento comigo, que ela já está em tratamento. Então o que a gente está fazendo? Além de um produto que ela está passando de um dermatologista, ela está vindo até a podóloga para a gente fazer uma cauterização. Aí como a unha vai crescendo, a micose vai terminando. Cada paciente tem que ter o seu aparelho para trabalhar nele. Mas na podologia, eu acredito que ainda tem que ser mais cuidado ainda, porque trabalha com mais micose, com patologias, com mais contaminação. Legenda por Sônia Ruberti